Aqui em Paris, Barco da Alma. Esta é a rua mais estreita de Paris, esta aqui. Foi inspiração para o Ratatouille. Isto tem uma garrafeira enorme. Obras de arte. Espaço Canino. Aqui é Martin. Shakespeare. Shakespeare e companhia. Até fazem fila. Um bocado da tua barba. É um bocadinho da minha barba. Se eles agora pensam que tu és terrorista, vim a mostrar a mala. É o pai e filho que estão, os outros a tomar café. Aqui neste... Ele é famoso. Quem vê isto? Esta coisa. Está ali bar-estaurante. Le Managerie. Managerie. Filhos da Terra. São lá de La Terre. Um grande restaurante. Uma vez está uma escada em caracola lá para baixo. Uma escada em caracola? Aquilo também é uma escada lá para baixo. Sim, sim. Notre Dame, Paris. Filhos da casa onde ficam os trabalhadores. Mas deve ser sim porque eu tenho que ter aquilo ali. A cantar de ir com o Amorino? É o Amor. É o Amor. Como dizia a outra, não é? Olha-me este Paris, não queres? Aqui este, eu não sei se foi este ou se é aquele, foi a inspiração para o Ratatouille Isto tem uma garrafeira enorme e foi assaltado este ano, vamos cuidar de vinho É para os preços? Vai vir fonte se é a volta de um euro a dois euros, a dois e meio vá, a três no máximo Aqui é, é tudo, é o que temos É tão mais um rosto que não é do rato daqui? Não sei se calhar é uma coisa, não acho que não é, deve ser Tudo bom Elétrica até é recolhida pela forma Uma vez tem a ler morangueiros, tem a ler tanta coisa Ah, e ele está a fechar a porta de casa? Sim, ele mora ali Está fechar a porta de casa aí, não? Uma vez que o barco tem umas coisas com os outros na terra Está mesmo atracada ali Sim O barco não sai daí, ele sairá naquele pequenino está ali As galas madeiras estão ali atracadas Mas não tem isso Pois não O barco? Não tem luz e tem água já lá O barco está saindo daqui Ali daquele lado já tinham caixas de correio e tudo É um campozinho para o pessoal jogar Estás a gostar Silvia? Por quem? É de França Até agora Não 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 tem uma coisa boa É que é tudo magrinho Quais ir para o barco para o pé d'água? Vamos lá ir para o pé d'água Vamos lá ir para o pé d'água Aí com os canzitos O barco da minha família O barco da alma Quem diria? Aí estás a ver Lucília? Em uma escultura? Parece que é Argentina essa escultura Gaúcho? Não 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 É Não Não Já Já Não Sim Eu o river king é o rei do rio rei do rio o nome é só para a noite se calhar corvos marinhos né está a secar com as asas abertas deve ser para dar para os um mergulho deve ter uma corredora bora o espaço canino e as coisas para os que ficarem aqui a brincar a sua casa cansada e as cabezinhas pensadoras aqui da zona a mais dinoninhas e deve ser livreiros dos mais antigos da equipe em segunda mão mais antigos de paris vendem livros e coisas usadas e para cá as bancadas vendem livros em segunda mão vendem aí dão um bocadeado abrem aquilo e vendem os artigos aqui artistas café é obras d'art ál é é ó é ó é é ó é é 15 euros aqueles vamos lá acho que é para ali as a ver os bateus bateu o barco e com os livros já há muitos séculos vendem aqui os livros livros e outras coisas que nem sei se quer livros é uma coisa de segunda mão costuma vender há muitos anos até livros também zumbi as pinturas e estudo não sabes ler francês paris temos ali o que é tudo livros para venderem e aqui mais revistas a o livro igual é igual a esse não é dava na televisão olha, Moulin Rouge, Moulin Rouge, Torre Eiffel olha aqui o Arte do Triunfo olha o Martino mas lá era a Maria a Anitta a Anitta faz qualquer coisa a Anitta no jardim é livros usados desde há séculos que vendem aqui um bocadinho de presença um bocadinho de presença não podes tirar a fotografia não, não estou a tirar fotografias onde é que estava a dizer isso não pedi tirar fotografias ah, estava ali ah, isso é do coisa é do jornal não pedi tirar fotografias agora já é de 10 euros agora já é assim de frente o sol já não liga tanto isso um euro aos postéis aqui não é só uma parte é, quer dizer mais coisas iim mais música isto é... é postas de músicos é postas de músicos é o David Bowie depois vem um barco é que vai levar aquilo e depois vai empurrar aquilo lembras-te é um bocadinho é um barco grande é assim um bocado assim depois vai levar aquilo a corrente está bem forte nossa de onde é que a corrente vem vamos lá a livreira se o mar está tão longe mais um livreiro mais um eu vendei qualquer coisa aqui olha está lá bastante coisas a fazer olha os gatos os Beatles os ímãs Paris Paris olha os ratos ali o ratatouille estão ali todos olha olha os triminador olha 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 Shakespeare 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 e companhia aqui é o café olha 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 esta é a rua mais estreita de Paris esta aqui vamos lá ver olha 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 o melhor olha 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 nós vamos um dia a cuba vê também lá os cubanos ver como não é do lentejo não é cuba assim mas é a ruma estreita cinco euros um saquinho desses 4 euros pois não tem a dizer parís assim e jaz e não é esta parte nas linhas comendo a passar vamos passar para o outro lado Dá vontade para ver o amicentro comercial. Vite, 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 vite! De semana, de semana, de semana! Vai com calminha! Sim é, para o país inteiro, mais um desenho de Space Invaders, ou de estilo pixelizado. Uma mosquinha. É uma mosca. Igreja Saint-Marcel. Não sei qual é que é a orientação desta igreja. Igreja Saint-Marcel. É católica. Saint-Marcel. Tem um espeto diferente. Loja da Treca Paris. É treca, meus amigos. Não é terareca. Terareca é outra coisa. Treca é de camas. Por isso, não é confunda com terareca. Mais umas coisas usadas. Temos aqui uma estátua. Estátua não é que é uma escultura? Isto é a escultura. Uma escultura. A escultura é esta. Que num veado. É uma fonte. Que dois quase se a beijarem. Um bocado estranha. É esta escultura. Isto é uma igreja gótica. É igreja gótica. É igreja gótica. Estão a dizer quantas horas? Estão a dizer quantas horas? Estão a dizer quantas horas? Estão a dizer bem que está. Tem tantos riscos. Estão a dizer para ali. É bocado da tua barba. É bocadinha barba. Se eles agora pensam que tu és terrorista. Vim a mostrar a mala. Pois é. Este barbuço. Vá lá e ainda a gente fala bem português. Se a gente falasse mal português. Pensava louco que tu eras. Lá da terra dos bombistas. Mas aquilo que ainda estava a dizer que é aqui para dentro. Não sei se isto. O que é esta coisa aqui? Conceito de um lago a enterrar. Vamos lá e ver daquele lado ali. Mas isto é o que é museu. Controle de securidade. Controle de securidade. Vai ver ali daquele lado. Isto não vale a pena. Isto é uma coisa grande. Isto é uma coisa de jeito. Posso tentar ver aqui dentro. Ver se vale a pena ver isto. Não é bonito isso. Paga-se para entrar ali. Não é isso para agora? Já vou ver o que é que passa aí dentro. Mas esta é uma igreja qualquer. Mas ali está a dizer. Plácio da Justiça. Mete lá que é o pé de mim. 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 Assiste. Tanta guarda. Como está aí tanta guarda profunda aqui? Pois não sei. Não sei. Não sei. Palácio da Justiça. Não sei o que é isso aí. Palácio da Justiça. É que não é daquela lado. Não sei se aquilo... Não sei se esteja o tribunal. Disneylândia. Paris. Disneyland. Paris. Torre Eiffel. Já temos a cama já. Foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Cro... Cronim. A Lucília já está ali de fazer feição. Tu o que é que achas aqui disto? Já fiz. É queijo. Lucília o que é que achas aqui da comida? A pena é não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E o Sopinha como é que estava tu Sopinha? Que era igual a esta aqui no Brasil. São 40... 41... 42... É 1.30. Estás a ver!? Tu o que é que aconteceu Lucília? Paga há 2 horas, pira uma casa, venho para ter papel higiênico, amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preta, azul... Batista anda todos os altos! Andam todos os altinhos! Vê lá, podiste ter trazido um vasco de bebê! Quem quiser deixar de tomar, venha para aqui morar! Olha, de tomar e de comer! Ai, tão fofo aqui! Tão fofinho, olha! Também tiveste com o Papo Francisco? É, Papo Francisco e o Maribão... E esse bom aí, quem é que é? É de se nós conhece lá ali! Conhece lá ali? Mas até é calor! Olha aí tantos cadeados aí, fica lá! Até mas tu gostas dessas alturas! Vai andar para baixo! Eu estou andando para baixo! Mas deste lado aqui é melhor! Tem um buraco canando! Olha os pretos lá o fundo! Até o Silvio, quem é que achas do passeio? Hã? Está muito frio e muito a vento! Está frio e muito a vento! Está frio e muito a vento! Está frio e muito a vento! Já está chovendo! Olha para ali, você vai para a máquina! E aí vai! Pois fica mal! Vá! Vá! Faz adeus! Tchaaaau! Paris! Vá Martinsal! Paulo! Lúcio! Bienvenuto à Veneza! Encontramos-nos no Sara! Istampo foi Marrocos! Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar! E na Ilha Terceira, nas Berlengas! Havia um navio que foi para o mar, o nome do navio era Bula de Chá! O vento soprava, a proa rompia, no mar ninguém nos via! O balieiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim! Depois da caça acabar, voltaremos a ramar! Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar! O capitão então gritou, não há como fracassar! O balieiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim! Depois da caça acabar, voltaremos a ramar!